Quanto mais direcionado for na sua alimentação e nos seus treinos, melhor você vai fazer uma parada. Pode falar um pouco de como era o seu treino para Ironman? Treino para Ironman. Na verdade foi o seguinte, sabe como é que eu fiz Ironman? Foi até, foi louco. Eu tava assistindo televisão, eu só fazia musculação, corria, jogava futebol. Aí eu vi lá, malhação lá, o cara pedalando, nadando quase 4 mil metros, pedalando 180 quilômetros, nadando e correndo uma maratona. Eu falei, eu quero fazer essa coisa. Treinei 4 meses e fiz, você acredita? Treinei 5 meses e fiz. Eu comecei a treinar para uma competição e eu machiquei e fui acidentado. Depois eu continuei treinando. Treinei mais 4 meses e fui para Ironman. O treino baseava assim, eu treinava tipo 4 vezes por semana. Eu fazia segunda, quarta, sexta, eu pedalava 40 e corria 10. E nadava terça e quinta. No final de semana eu fazia longo, pedalava 100 quilômetros, 120, eu corriia 20 quilômetros, 25 quilômetros. Foi assim. Cheguei lá, eu fiz Ironman tranquilo. Agora, Ironman eu já fiz vários. E Ironman é diferente. Treinei melhor, treinei mais forte, mais focado. Porque eu treinei com o Tony Canaan, treinei com o Santiago, treinei com o Rafa, treinei com o Vitor, Meira. Então a gente fez um treinamento bem diferente. Mas quanto mais direcionado for na sua alimentação e nos seus treinos, melhor você vai fazer uma parada. Agora, a competição é muito mental também. Sabe aquele dia que você não está bem para treinar? A sua competição pode cair num dia daquele. E acontece demais, isso é demais, demais, demais. E é demais, 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 Obrigado.